Eu vou comprar um secador novo, porque eu não quero, mas depende dos outros. Não dá. Ai, Débora, você sabe que se eu não tivesse usando o meu, eu te emprestava, não sabe? Esse perrapado se acha, né? O que é que você tá falando? Ah, um fiote de cruz credo. Não, é só porque ele ganha agora o concurso de hip hop, fica todo mundo assim urubuzando no pé dele, essa de baba-ovo, Maria Microfone. Ô, Débora, você tá muito preocupada com esse menino, tá? Não, ah, não, pelo amor de Deus, não há obra. Eu tô preocupada, eu quero que ele morra. Oi, Angelina, tudo bem? Tudo. Então, queria saber como foi o jantar ontem na casa do Gustavo? Ah, foi bom. Bacana, bacana. Fiquei torcendo pra que desse tudo certo. Você e o Gustavo merecem, Angelina. Obrigada. Imagina, vou chegar ali, tá? O que é que esse loco queria, Angelina? Ah, veio dizer que torceu pra tudo dar certo no jantar de ontem. Eu não cobro essa simpatia, não, viu? Pra mim, é tudo conversinho do Paraguá. Ah, pra mim também. Mas fala aí, como que foi lá o jantar na casa do Playboy? Eu não acredito, olha que meu amor. Ai, Zidoro, cada dia eu descubro mais qualidades no meu diretorzinho. Ele é tão lindo, ele é tão especial que ele nem ficou bravo comigo por causa daquele jantar. Tu acredita? Ah, não? Pois devia. Você quase matou um homem. Ai, ele me chamou de Maria. Ué, o que é isso? Não é o teu nome, mulher? Mas ninguém me chama assim, né? E ele disse que isso torna ele uma pessoa muito especial. Ai, conversinha pra boi dormir, menino. Digo, olha só, é esse livrinho aqui poderoso e abençoado que tá me mostrando o caminho pra eu chegar no coração de Adriano. Peraí, peraí. O título do livro não é Os Dez Passos para Chegar ao Céu? E onde tu acha que é o céu? É naquele peito dele grande, largo, extenso. Ave Maria. Eita, ó, Maria não, hein? Pra você é montanha. Só quem pode me chamar de Maria Adrianinho. Ah, desde tu é besteira, mulher. Esse homem vai ser meu, porque eu vou seguir, ó, direitinho o que tá escrito aqui. E qual é o próximo passo? Ah, eu vou continuar no terceiro, porque tá dando certo, né? Eu tenho que conseguir mais atenção dele, mais admiração pra chegar no coração de Adriano. Ai, meu Deus. Pedro, a gente adorou seu hip-hop ontem. De onde você tira tanta inspiração, hein? Hum, das minas bonitas que nem você. Ai, que coisa de amor. Oi, tudo bem? Vocês podem me fazer um favorzinho? Claro, Débora, o que você quiser. Então, é porque o meu colar aqui tá quase saindo. Vocês podem prender? Claro, deixa que eu punho. Deixa que eu seguro o cabelo. Ah, não. Ô, Pedro, que tanta Débora olha pra você, hein? Sei lá. Vem cá, tá rolando alguma coisa entre vocês dois? Não, Angelina, surtou. Ah, é, é, viajei. Você nunca é interessado por esse tipo de garota, né? Imagina uma patricinha sem nós, só que nem a Débora, não? Não, não, não. O patiado é o seguinte. Vocês precisam me ajudar a fazer a Gisele acreditar que sou eu o que tá resto misterioso. Ô, Badão, calma aí, cara. Eu sou amigo dela. Eu posso ir lá e conversar com ela. Boa, moleque. Boa, boa, valeu. Péssimo. A Gisele pode até acreditar no que o Gugu já tá falando, mas ela tá caidinha pelo Peralta. Ela precisa de outra injeção do amor. Desenvolve, Badão. Desenvolve. Pensa, pô. Peraí. O que que deixou ela apaixonada? Foi o link que ela recebeu do guitarrista misterioso tocando uma música especialmente pra ela. É, serenata virtual. Então, cara, a gente precisa de alguma coisa parecida, uma surpresa, que deixa ela sem fôlego, sem reação, assim, entendeu? O meu beijo costuma deixar as mulheres assim, cara. Ah, ah, vamos jogar. Calma, calma aí. Eu conheço a Gisele. Esse negócio de beijo roubado aí não funciona com ela, não. Então o quê? Fala pra mim o que que eu posso fazer pra acreditar em mim, galera. Calma, Badão. Calma, ainda não sei. Mas eu e o Gugu a gente vai tentar convencer a Gisele de que você é o cavaleiro, quer dizer, o guitarrista sem cabeça. Pode apostar. Débora, você é muito gatinha. Não é possível que não tenha namorado. Débora, vem cá. Quando é que você vai deixar de gostar daquele prego do Guga, hein? E prestar um pouco mais de atenção, né, gente? Guga? Que Guga? Já esqueci do Guga. Agora eu quero me divertir. Ah, eu vou te comer isso. Não, eu vou te comer isso. Não, eu vou te comer isso. Ah, não. Cheguei. Ai, caramba. É ela, moleque. Ô, loco, o papo é reto, entendeu? Que isso? Você tá maluco? Solta, garoto. E é você pra ficar me puxando? E que é você pra ficar dando mole pra esse bando de otário, ó? Você não ficou dando mole pros peruas? Ah, me liguei. Você ficou com ciúmes e resolveu me dar o troco? Que troco, garoto? Por quê? Você ficou com ciúmes, por acaso? Fiquei, fiquei. Mas se você também ficou, é porque você tá ligadona em mim. Ah, Pedro, dá licença, por favor. Meu, eu quero ficar contigo, minha. Só que você tá cheio de frescura. E aí, qual vai ser? Vem cá. Pra namorar comigo só escondido e sem ninguém ficar sabendo. E aí, vai topar?